Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou o Inácio da Silva e o objetivo desse canal é para a divulgação de um novo método sobre interpretação dos sonhos. O tema que abordarei nesse vídeo é sonhar com sangue. Quando pensamos em um símbolo universal para definir a simbologia de sangue no sonho, o primeiro grande acontecimento que nos vem à mente é Jesus que deramou seu sangue pregado na cruz, o benefício da humanidade. E com base nesse acontecimento, podemos afirmar com muita convicção que este é o símbolo de sangue no sonho, um símbolo de sacrifício e também de doação máxima. Não importa se quem sonhou acredita em Jesus ou não, A verdade é que este símbolo é conhecido no mundo todo. Vou citar alguns exemplos para tornar mais fácil entender quando sonharmos que tem sangue. Porque daí pode simbolizar que a pessoa que está sonhando se sacrificou por alguém ou que alguém se sacrificou por ela. É importante que a gente sempre tenha muito claro em nossa mente. Todo o sonho tem que ter todo o conteúdo do sonho para fazer uma análise perfeita de um sonho, uma interpretação perfeita. Para definir o símbolo, unicamente sangue, que está no sonho, que está nos transmitindo a mensagem no sonho, é necessário que você no sonho só tenha sangue em sua frente. Então será uma mensagem com unicamente sangue. Ou então, no caso de um sonho, se lá no meio do sonho, ou mais para o final do sonho, tiver sangue, ele será para completar uma frase, uma mensagem, que tem o mesmo significado. Sacrifício ou se sacrificou. Também na interpretação de um sonho com sangue, nós podemos interpretar nesse sentido. Você feriu alguém profundamente, ou alguém feriu você profundamente, que foi uma coisa que magoou muito. Eu vou citar alguns exemplos de locais onde no sonho a gente pode encontrar sangue. E a maneira de interpretar, para ficar mais fácil cada um entender a mensagem que está recebendo no sonho. Primeiro ponto. Você está em uma rua. Estar em uma rua ou em uma estrada é um símbolo do nosso dia a dia. Se ali tem sangue, então a mensagem é, no seu dia a dia, alguém se sacrificou por você, ou você se sacrificou por alguém. Quando no sonho, você está dentro de sua casa, então ali tem sangue. Então a interpretação é, nesse ambiente, se tiver alguma pessoa que você viu que o sangue é dessa pessoa, ninguém feriu ela, ninguém feriu e o sangue simplesmente é sangue dela que está no chão ou algum local. Então simboliza que essa pessoa se sacrificou por você. Ou se é seu sangue que está derramado dentro de casa e você sabe que é seu, mas você não se feriu, não sabe por que esse sangue está lá, simboliza que você não está percebendo que você está se sacrificando a mais que o necessário nesse ambiente. Mas se você sonha que está na empresa, no seu serviço, e lá tem sangue, e você não sabe de quem é, simplesmente lá surgiu sangue, a mensagem para você é, você não percebeu, mas nesse local alguém se sacrificou para que essa empresa exista, ou se sacrificou por você. É importante a gente dizer, simplesmente como vamos conseguir entender, realmente a mensagem tendo o sonho em todo o seu conteúdo. Mas a mensagem do sonho continua sendo essa, se você não sabe de quem é o sangue, a mensagem para você é, você não sabe, mas nessa empresa alguém se sacrificou para que ela exista. Ou também pode acontecer de você entrar num banheiro e ali ter sangue, seu ou de outra pessoa. O banheiro nós devemos sempre lembrar, é um lugar privado, ali dentro só nós podemos resolver as nossas necessidades, ninguém pode resolver por nós. Então, o que tiver dentro do banheiro sempre vai dizer a nosso respeito. Se lá dentro tiver sangue, que é de outra pessoa, é você que feriu alguém, é você que sacrificou alguém. Agora, se tiver sangue seu, então você deve prestar atenção, muita atenção no sonho. Porque você pode ter provocado seu sacrifício, você se sacrificou sem perceber alguma coisa. Você está se ferindo profundamente. Esse é o termo mais correto de usar. Você está se ferindo profundamente, mas depende só de você. É um assunto seu. Espero que com essas explicações, você consiga entender quando você sonhar com sangue. E quero convidar novamente, se possível, compartilhe esse vídeo. Se gostou do conteúdo, deixa aqui seu like, pode deixar seu comentário, mande seu sonho, e eu terei muito prazer em responder. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto